Música Voltamos, que sucesso o programa, né Bete? Bom, né? E a gente poder fazer parte do dia a dia do cliente é muito bom. E a Bete é boa na cozinha, tudo bom Bete? Tudo, querido. Me diz uma coisa, o que que é hoje? Hoje nós vamos fazer um lombinho também muito prático de fazer, só leva um tempo no forno, mas o fazer é muito rápido. Então aqui a gente tem a peça de lombinho, e o que é importante, aqui ele está bem gelado, que não precisa estar tão gelado, mas nesse caso está gelado. Nós vamos temperá-lo com o limão, tá? Vamos colocar primeiro o suco de um limão. Estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, enquanto vai temperando, nós vamos falando ali com a nossa companhia de todos os dias. Aquela promoção do café colonial... Todos os dias da semana, de segunda a segunda, a 45, com tudo incluído. Suco, chá, café, refri e as delícias. No final são mais de 15 tortas doces, uma melhor que a outra. E uma melhor que a outra mesmo. 45 reais... Isso é porque ele está me fazendo, hein? Você tem que ir lá e dizer assim, ó, graças a ti. E se a pessoa está em casa, você tem tele-entrega, né? Tem. Quanto a tele-entrega? A gente tem um kit maravilhoso, sai R$ 129,90, e três pessoas comem tranquilamente. É maravilhoso. Vão 14 embalagens, sendo sete salgadas e sete doces. E acompanha o suco ou o refri. É maravilhoso. Super bom. E olha, o que... Dico meio ajoelhado, que uma coisa é melhor que a outra dela. Mete os eventos aqui. Bah, vale a pena, vale a pena vir tomar o chá e vale a pena fazer o seu aniversário aqui, vale a pena fazer a sua formatura, o seu casamento. A partir de quanto, com tudo? Com tudo incluído, agora tu já me fez a fazer 45, né? Então, a partir de 45, você tem a opção de vir fazer o seu aniversário aqui, fazer a sua festa. E o que está incluso? Vamos supor, eu resolvi fazer o meu aniversário aqui, eu já fiz vários, mas vamos supor, hoje eu estou de aniversário. O que que tu... Quantas carnes, como funciona? Por exemplo, se tu quiser, pode ser um jantar. Jantar com coquetel. Então, é bem legal, bem interessante. E aí, se serve... Pode se servir até chope. Com esse frio, até não apetece tanto. Com a bebida inclusa. Com tudo. Tu tem como montar um pacote e a gente não cobra aluguel. Vamos. Então, assim, ó. Vamos botar o sal. Caprichem um pouco no sal, porque ele tem que penetrar. Então, isso é importante. E eu sou contra furar. Não furem a peça da carne. Porque tu está tirando a suculência interna. Tanto que o ideal sempre é tu selar a carne para depois botar o sal. Esse seria o ideal. Mas, no caso, como nós vamos fazer um tipo molhinho para ficar temperado de um dia para o outro, vamos realmente botar o sal agora, botar o limão, vamos botar o suco de vergamota, que a ideia é essa. Então, é isso aqui. Vamos largar o suco, porque esse suco, depois que o lombinho for assado, nós vamos pegar todo esse suco e vamos transformar no molho que nós vamos largar por cima. Tempera tudo e vai para o forno. Tempera tudo, mas deixe de um dia para o outro. Porque essa é a fecha. Marinando. De um dia para o outro. E as pastinhas de bacon em cima. Isso. Porque isso é que vai dar aquele gostinho especial. Então, ele vai ficar de molho. Vocês podem largar o bacon, todo ele já, para ficar marinando junto. Vocês vão ver que eu sou uma cozinheira bem louca. Prática. Não, isso é o que é. Eu acho que a gente tem que botar a intuição. Se tu teve a intuição que tu queria primeiro dar uma selada no lombinho, faça. É sentimento. É usar todos os dons do teu feeling. Tu bota... Ah, mas a receita diz assim. Não. Use a sua criatividade. Isso aqui é uma base para poder tu voar. Mas use o teu sentimento. Isso é importante. Quanto tempo de forno? Então, depende muito do forno, mas em torno mais ou menos de uns 40 a 1 hora. Dependendo do forno. Vai tocar o reloginho e você já vai ver o prato pronto. O que é esse prato, Beth? Viu só que interessante o final dele? Então, o que acontece? É muito interessante, até eu já tirei até um pedaço dele aqui, cortei no meio, essa crocância e ao mesmo tempo a umidade que ele fica dentro. Então, é muito legal. Tu vai pegar um pedaço e tu vai... Beth, qual é o valor que dá para fazer esse prato? Olha, tudo depende do preço do lombinho. Eu tive sorte, eu paguei realmente um preço muito legal. No Zapri, é óbvio, né? Na promoção. Tá? Mas vocês podem botar com ou sem pimenta. Isso é importante. É apimentado, guri. Ah, mas não é uma delícia com o molho de laranja. Super bom. Mas é apimentado. Mas é bárbaro. Gente, as papilas gustativas ficam batendo palma. E olha a umidade que fica o lombinho. E o bacon, ele se forma... Olha a crocância do bacon. Olha a crocância do bacon. É uma... Muito bom. Muito bom. Média de quanto, de novo, que nós gastamos? Nós gastamos uma média de 18 reais, 17 reais. Porque o preço do lombinho, a gente pagou 9,80. Então, em cima disso, por isso que a gente faz nessa... Bete, 8, 20 reais. Vamos arredondar. 20 reais. Não gasta mais que isso. Não gasta mais que isso. Opa, tá caindo aqui. 20 reais. Não gasta mais que isso. Mas um... Um arrozinho tá feito a janta, né? O almoço. Real, meu Deus do céu. E a gente diz duas pessoas, mas com certeza quatro comem. Come. Come então tudo. Faz um arroz, uma boa salada. Então, se for pensar por pessoa, tu não gasta mais que 6 reais. Ah, muito bom. É bárbaro. Nessa economia que tá aí. Qual é a próxima receita agora? Que o pessoal ficar curioso. Vamos fazer uma moussaka. O que é moussaka? Moussaka, que é uma comida grega. Então tá. É bárbaro. Vamos pro intervalo e já voltamos.